Eles não conseguem ver a gente, né? Não, não conseguem. Troca! Troca! Iiii! Marinette, qual dos dois é? Aquele. O carequinha pode dar um passo à frente aí? Troca! O carequinha pode dar dois passos à frente, por favor? Troca! O carequinha pode dar dois passos à frente, dá uma cambalhota e uma dancinha, por favor? É uma ordem, é polícia! Jogo do Troca e ele é sensacional! Daniel Taussi!